Música O que o que toplay é? Pelo que Iros me Olha tudo, não era mais assim, não era maluco, não era maluco, não é maluco. Onde você é que o nome do Mir talking? Vai dar de perto, não vai dar o Chara. Não vai dar o Chara, a Chara não tem mais no banco. Quero dizer que pode ficar assim, sim, não é diferente. O que é que você tem? O meu avido que ele compre, não vai dar sando isso, mas não é servir, não vai ficar assim. ... ... ... ... ... Por favor, por favor, por favor! Por favor, por favor! Por favor! Dois como sempre te ensinar? Mas vamos lá, vamos lhe ir lá para ele para abrar as ruas. Mas você tem que fazer? Mas antes do que você bater em casa? Eu tenho que fazer, mas eu não tenho que bater. Ou outra coisa, não tenho que deixar a ruas na rua. Você é preciso com a ruas. Eu não estou ansioso, não estou com a ruas, não estou a ruas pra lá. Ago que não é que eu deixo de ver, por quê? Mas ainda não é que eu deixo de ver, não é que eu deixo de ver. Mas eu deixo de ver, eu deixo de ver, eu deixo de ver, eu deixo de ver. É a mesma coisa. Eu não queria ver se eu deixo de ver. Tudo bem, tudo bem. Você está me deixando de ver? Eu não deixo de ver. Eu só estou aqui, temos aqui. Hemos aqui, eu tenho um arroz de nada que eu estou aqui. Eu tenho um arroz de nada que eu não tenho aqui. Mas eu não tenho um arroz de nada. Mas eu tenho um arroz de nada e não tenho a ver. Temos aqui, não entendi. né trupe o strumento mellan o zelo prazer é a tá que tá 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 Toma Mui, Zilô! ... Wow! Você percebe que você está fazendo isso? Nós estamos com a boa, pois estamos indo para os treinos. Nós estávamos para fazer isso, nós estávamos com a cabeça. Você está falando com a cabeça, nós estamos fazendo isso. Então, por favor, nós estamos juntos os treinos. Nós estamos com a cabeça. A cabeça, né? Não vai ver mais Quem do Senhor viu me enviar Então eu me enviar Eu sempre me enviar Eu sou eu Eu sempre tinha 4 anos 5 anos agora 1 anos 6 anos 7 anos agora Mediát Cao Ou já tem 10 anos Quando eu tinha certeza de terá Então eu terei mais Eu tinha mais 5 anos perché eu tinha 1 Sim, cara Então eu filho Então eu tenho que me enviar Tก É só ir para mais... Isso é bom... Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom... Isso é bom. Beleza! Tem que fazer isso. Você não pode mais... Isso é bom. Isso é bom. Você vai ficar com mais... Isso é bom. Porque eu tenho que dizer Mas não é isso Esse é o que eu tenho que fazer Quando eu não lhe disse Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu não tenho que fazer Eu não tenho que fazer Eu errei Eu errei Sim, sim. 5 vasos e os meus filhos, eles ficam com os filhos. Eles ficam com o problema antes. Sim, sim. Eu sei que você vai vir aqui. Ah, os filhos deles! A paz do que não dá! Você está aqui, você está aqui? Você está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui? o 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